O Sesc Montenegro realiza mais um torneio. Dessa vez, a proposta é exercitar o raciocínio lógico no torneio de xadrez de inverno. A competição será realizada em 15 de agosto e tem apoio da LF de Oliveira. O evento é online e acontece às 16 horas. O torneio será no modo suíço, com 10 rodadas de partidas de 5 minutos. Serão concedidos certificados digitais conforme classificação, no caso, os 10 melhores colocados e rating dos participantes. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia e hora do evento. Quem quiser participar, pode se inscrever pelo site www.sesc-rs.com.br. No endereço também é possível consultar o regulamento do torneio.